E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje eu vou abordar um tema um pouco diferente, um jogo não tão jogado aqui por vocês no canal, mas eu acho que é uma oportunidade boa, principalmente eu que já jogo há tanto tempo, eu não jogo muito sério, mas desde que lançou a beta eu já jogo esse jogo, e cara, e as coisas estão melhorando cada vez mais, o jogo tá ficando cada vez mais legal, e a Blizzard tá investindo cada vez mais no jogo, e eu queria trazer pra vocês algumas dicas básicas de como você pode jogar sem investir necessariamente dinheiro, né? Algumas pessoas criaram o mito de que pra ir bem no Hearthstone você tem que pagar pra jogar, e é muito mentira, o jogo é de graça, e é óbvio que você comprando os cards com dinheiro vai facilitar coisa pra caramba, mas tudo que eu construí no jogo hoje, eu praticamente não usei dinheiro real, só dinheiro do jogo, porque tem como ganhar bastante dinheiro no jogo, tem como ganhar pack no jogo, cara, eu tava fazendo as contas aqui, e mensalmente, se você jogar o game direitinho, você consegue desbloquear pelo menos 5 decks de graça, 5 pacotinhos de graça por mês, sem contar o gold que você vai ganhar, que você vai poder usar no modo arena e comprar pacote, tá? Então, vamos lá, eu vou começar pelo básico. Quando você criar, quando você for jogar, se você não jogou ainda, se você for jogar, você tem que chegar no nível 10 com todas as classes, tá? Esse é o primeiro passo. Você pode até jogar ranqueado, às vezes você dá sorte de ganhando partidas até você chegar no nível 20 e tal, mas o ideal é que você jogue casual, você vai usar com os decks básicos, até chegar no nível 10 de todos. Vocês podem ver que muitos dos meus personagens, por exemplo, o xamã, eu não gosto do xamã, tá no nível 10, porque eu cheguei no nível 10, eu parei de jogar. Fora isso, mano, acho que os que eu mais joguei é o sacerdote e a maga, e agora eu tô jogando muito de caçador também. Mas como vocês podem ver, a maioria tá no nível meio baixo. Quando você chegar no nível 10 com todos eles, você vai liberar todas as cartas básicas deles, tá? E você também vai liberar dinheiro suficiente pra você comprar alguns pacotes ou investir na arena. Nesse começo, eu recomendaria até você economizar esse gold. Eu não lembro exatamente quanto gold você termina, eu não lembro, tipo, acho que entre 300 mil gold, eu não sei. Mas mais importante do que isso é que nesse período que você estiver chegando no nível 10 de todos eles, que você também venha fazendo as missões diárias, tá? Todo dia aparece uma missãozinha aqui embaixo, no caso aqui, ó, eu tenho que ganhar de druido ou caçador. Caçador é a minha atual classe que eu jogo, então eu vou jogar de caçador. E, mano, todo dia tem uma missão nova, então todo dia você tem como garantir aí. Nesse caso aqui, por exemplo, vencer dois jogos de druido ou caçador, eu vou ganhar 40, e se eu ganhar um terceiro jogo, eu vou ganhar mais 10. Então, assim, facilmente eu vou juntar 50 de gold, e com 100 de gold você já consegue comprar um primeiro pacotinho com... Opa, não é aqui não. Com 100 de gold você já consegue comprar um pacotinho básico do deck básico desse, ou do Gnomos e Goblins, tá? E provavelmente o grande torneio, eu acho que o valor não deve ser muito diferente, ok? Então, essa é a minha dica inicial pra vocês. Nessa época que você for pegar nível 10, não gasta o dinheiro, economiza o dinheiro. Quando você pegar todas as cartas básicas de cada deck, eu vou deixar aí na descrição um link pro site que eu mais uso, que é, aliás, de um streamer muito foda, e acho que é um dos caras que representam Hearthstone hoje no Brasil, que é o Marduk. E lá no blog dele, se você lançar no Google, você pode lançar deck básico da classe tal. Então, tipo assim, porra, deck básico de Ladino, deck básico de Caçador, deck básico de Paladino. Volta aí em inglês, porque aí você vai conseguir alguns decks montados com as cartas básicas. Quais são as cartas básicas? Você tem algumas cartas muito boas básicas, que as pessoas continuam usando nos seus decks até muito pra frente. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui umas cartas neutras. Você vai ter uma galera muito foda, tipo, você vai ter um... Você vai ter os melhores, assim, que não são Naxx. Deixa eu ver. Você vai ter, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, a Clériga do Sol, partida muito boa. Você vai ter, por exemplo, o Liderhide é bom também. Você vai ter o Veloferro Cinzento, é muito bom também. Você vai ter... Cara, você vai ter muita carta irada, assim, logo no começo. Só de carta básica. Se você montar uma composição certa, o Yeti de Vento Congelante é muito bom também. Então, você tem cartas boas, que se você utilizar da maneira correta, você consegue fazer um jogo estável. Eu diria que com decks básicos, eu conseguiria, sem dificuldade nenhuma, chegar mais ou menos até o nível 20 das ranqueadas. E é muito importante chegar até o nível 20, porque no final do mês, você vai ganhar recompensa. Então, quanto melhor você ranquear, melhor pra você, tá? No caso aqui, eu tô na 17. Eu voltei a jogar mais sério agora, Redstone, faz uma semaninha. Ontem eu montei um deck irado, joguei até tarde. Então, assim, eu honestamente tô bem empolgado com o jogo, e eu só queria mostrar pra vocês essas paradas da questão do dinheiro. As aventuras, né? Eu tenho os meus decks Naxx, e Naxxramas, eu acho uma composição muito boa, tá? Qual que é a parada dessas aventuras? Quando você termina a aventura no modo normal, você vai liberar algumas cartas. Eu acho que não vai aparecer mais aqui pra mim. Deixa eu ver se eu consigo, na montanha Rocha Negra, se eu consigo pelo menos ver as recompensas. Consigo? Consigo. Então, você vai ganhar um kit básico a seguir. Por exemplo, se eu ganhar o Abismo da Rocha Negra, eu vou conseguir montar um deck com esse freguês carrancudo, que é o deck Montinho, hoje no... É a base do deck Montinho do Hearthstone hoje. É um dos decks mais fortes que já inventaram, com cartas muito simples. Você consegue montar ele com o guerreiro. Então, cada etapa que você ganhar das campanhas, você vai liberar esse kitzinho de cartas, que é muito bom. Por exemplo, você vê essas quatro cartas aqui? Todas são muito boas, tá? Desde o freguês carrancudo. Isso aqui tudo comba, velho. Tudo isso aqui comba, né? Então, isso é muito irado também. Você pode comprar isso por gold, que eu particularmente não recomendo. Se você for comprar a campanha, eu realmente recomendo que você compre em dinheiro inteiro. Eu tenho a campanha do Naxxramas. E depois que você vence o modo normal, que você já vai liberar um set de tipo de... Mano, muitas cartas já dá um set de 30 cartas, se não me engano. Você pode fazer o desafio das classes. Certo? O desafio das classes é o quê? Você pega uma classe, você vai ter um desafio exclusivo pra liberar algumas cartas importantes. Por exemplo, aqui no Xamã, você pode liberar a reencarnar, que destrói um Lakaia e ressuscita ele. Ou seja, você usa o último suspiro. Eu vou considerar que vocês já sabem o básico do jogo aqui. Se você não sabe, faça o treino do jogo, beleza? Vamos continuar. Então, Naxxramas, por exemplo, é a base de todos os meus decks. Eu tenho as cartas do Naxxramas, mais o caçador. Eu consegui montar uma build que tá... uma composição que tá me levando muito longe no jogo, tá? Que mais? Cara, é isso. É isso pra você começar a jogar. É isso pra você conseguir acumular a gold. E é isso pra você conseguir começar a se preparar. Ah, outra coisa importante, antes de eu terminar. Criação de cartas. Eu acho que é o Blesma que tem o... Ele tem um vídeo explicando como é que faz. Não lembro se é o Blesma, se é outra pessoa. Mas quem for, que seja, coloca o link na descrição, por favor, que explica exatamente como funciona o sistema de criação de cartas. Mas resumidamente é o quê? Você clica no modo criação e aqui vão ter cartas... As cartas que você tem vão estar brilhando, né? Que você pode desencantar elas. E as cartas que você não tem vão estar meio acinzentadas, assim, da cor da página. Vamos supor, você tá montando um deck legal de caçador. Você vem aqui, porra, eu preciso, por exemplo, dessa Glaive Zucca. Eu realmente preciso dessa porra pra compor meu deck. Você vai clicar nela, vai ter aqui o preço dela em pó encantado, não lembro como é que é o nome disso aqui. Você clica nesse negócio e já era, mano. Você vai ter pó e você vai criar essa carta. E você vai acumular isso aqui ao longo do tempo, porque às vezes você vai abrir alguns pacotinhos, vão vir cartas repetidas. O ideal, se você tiver muita suerte mesmo, você talvez consiga tirar cartas repetidas lendárias, né? E aí você consegue que são essas douradinhas. E... Tá, eu não posso desencantar cartas básicas. Deixa eu ver se eu tenho alguma carta dourada aqui legal. Só pra mostrar pra vocês o valor. Não, não pode também. Deixa eu ver. Ó, se eu desencantar o meu Arco Imado Antônio, é que eu não vou fazer isso. A carta vale muito. Mas eu posso ganhar 1.600 pó de arcano. E com 1.600 pó de arcano, eu consigo fazer coisa pra caralho aqui. Consigo montar a composição de um deck de um básico muito legal pra jogar pelo menos até um nível 13 de ranqueado ali. Beleza? Então, só pra vocês terem uma noção aqui. Deixa eu ver, que essa aqui ainda não liberou. Vamos ver alguma carta. Ó, eu tenho bastante carta. Nossa, caralho. Ah não, isso aqui é só, ele só é dourado por causa do paladino. Que susto, caralho, é dourado aquela porra? Deixa eu pegar algum exemplo aqui de carta boa que eu posso fazer com... Deixa eu ver. Tem cartas básicas aqui, se não me engano, eu consigo craftar sem muita dificuldade. Cara, porra, tem muita coisa pra você fazer. Ela custa 100 de pó arcano, entendeu? Então, aquela carta lendária se eu tivesse desencantado era 1.600 de pó arcano. Eu recomendo que você não desfaça cartas lendárias. Procura lá no site do Marduk ou em algum outro site se vale a pena desencantar uma carta, transformar ela em pó. Mas realmente você consegue, com às vezes uma carta lendária, você consegue montar um deck irado, tá ligado? Então assim, não é necessário investir dinheiro. Facilita e encurta um pouco de tempo, é lógico, mas não é necessário, tá? Todo mês você chegar até o nível 20, você vai ganhar recompensa, por exemplo, esses versos de cartas aqui que eu acho muito irado. Vou até mudar aqui o meu. E... Cara, é isso. É um jogo muito foda e tá crescendo muito e essa é uma boa época pra você começar a jogar porque agora é dia 24 e vai ter uma expansão nova e que vai dar uma girada bacana no jogo, vai dar uma bagunçada legal no jogo e se você tiver estabilizado já com os decks que você tá conseguindo, mesmo que você esteja começando agora, é um bom momento pra você começar a jogar o Hearthstone, beleza? É de graça, a Blizzard não tá me patrocinando, mas eu quero muito que mais pessoas joguem porque é um jogo realmente muito legal e eu provavelmente vou começar a streamar ele nas Ubo, nas lives, não só ele, mas frequentemente eu vou streamar ele e outros jogos competitivos que eu vou falar daqui a um tempo pra vocês. Eu realmente recomendo... Ah, outra coisa! Porra, eu ia esquecendo. Toda semana na taverna você ganha um deck, tá? Você ganha um deck não, você ganha um packzinho. São quatro desafios por mês, se não me engano, então pelo menos quatro você garante. E é muito fácil vencer isso aqui porque o negócio normalmente vai te dar um deck pronto ou cartas montadas ou vai ser algum desafio bem tranquilo e se você vencer uma partida você ganha o packzinho da semana. Isso é muito importante também. Então, com isso você ganha uns quatro packs, com ouro você consegue ganhar mais alguns ou jogando na arena ou whatever. Eu recomendo a arena depois de um tempo. A arena você forja um deck e joga uma sequência até você ter três derrotas e você ganha pó arcano e pacote. Quanto mais você vencer, mais pó arcano, mais pacotes raros você ganha. Então, arena realmente também é bem recomendável e taverna. Cara, são inúmeras opções pra você jogar sem investir dinheiro propriamente dito como muitas pessoas espalham por aí. Beleza? Eu já vi um vídeo do Monark também que ele dá algumas dicas bem legais de decks iniciais então eu recomendo também que vocês entrem lá no canal dele e procurem o jogo do jogar Hearthstone sem dinheiro e eu acho que é um começo muito legal e se você estiver interessado em começar a jogar Hearthstone coloca aí nos comentários que eu quero saber quantas pessoas se interessaram depois desse vídeo e eu espero ter ajudado vocês então muito obrigado tamo junto espero vocês no Hearthstone hein moleca? Até nós. Um abraço pra Tifa até a próxima. Fui! Tchau!